Música 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 Cão preto O que é isso? Tchau, tchau. 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 . 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 Ayo! Kampra é tudo! Vamos lá, vamos lá Ah? Como já vale Ah, ah 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 Vamos lá. 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 E aí rúso rúso ah e e e e É isso aí que eu acho que eu não sei, 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 eu não sei. Ok, ok. Você tá com nada? É a boa pra você tira! Você tá com a FC? É, isso vai ser mais difícil! Não é incrível. Populho e mais rápido! hahaha o 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